Estamos aqui num centro de treinamento de Muay Thai em Campos Gerais pra conhecer um atleta que vem ganhando alguns campeonatos importantes e tá representando muito bem a cidade. Participou de um recente agora chamado War. É isso, Igor? Participei do War Muay Thai agora, a última edição que teve, dia 24 de setembro. Lá eu consegui sair campeão lá, dessa vez. Quanto tempo você pratica Muay Thai? Faz uns quatro anos e meio, mais ou menos, que eu pratico Muay Thai. Como que é pra você praticar esse esporte? O que te fez querer entrar nessa atividade? Então, o que fez eu realmente entrar aqui foi, tipo, eu vim da Roça, morava na Roça, na Zona Mundial, e vim trabalhar na cidade. Aí eu peguei e falei assim, ah, procurar alguma coisa pra fazer. Aí eu achei a Taipan aqui, assim, ah, é isso mesmo, sempre gostei de luta também. Aí eu comecei a praticar, praticar. Aí logo eu fui, o professor daqui, o Juliano, chamou eu pra participar de um evento, participei. Saí bem e continuei participando, até hoje. O que você pretende nesse esporte? Olha, hoje em dia eu tô com uma visão bem mais profissional. Tipo, eu prefendo ir cada vez mais longe, até alcançar os profissionais aí mesmo. E agora o Igor, deixa eu falar pra você, porque agora o Igor vai participar de mais um campeonato que tá recente. Vai ser 3 de dezembro, Igor, é isso? Agora é dia 3 de dezembro, vou estar participando do desafio OctoRing em Pouso Alegre, onde eu já sou campeão lá, defender o título de novo. Boa apresentação pra você lá, boa performance no local. Obrigado, né? Vai conseguir ver se traz mais essa vitória lá, se Deus quiser. Vai ser guerra, como o Ney fala, sempre fala. Boa apresentação pra você lá.